O que você quer? 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 Eu vou... Pode voltar duas quadras. É só dar a volta. Ok. Dezoito dólares. Quatro horas e vinte e três. Por favor, dirija-se imediatamente ao Registro dos Caxos do Aeroporto Internacional de São Francisco. Setor 2A, desembarque internacional. Ei, o que você está fazendo? Onde é que você vai? Não, não, não. Volta aqui, rapaz. Ei, seu caloteiro! Me dava dinheiro! Por favor, ele devia ter pago, ele devia ter pago. Descassado, me dá meu dinheiro! Me desculpe, me desculpe. Volte aqui! Eu vou te arrebentar, desgraçado! Desculpe!